Eu só queria saber Saber também ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito e logo ser governado Foi chegando no Egito aquele moço tão só Muito doce e muito humilde da família de Jacob E se tornando um dos maiores dos tempos de Faraó Eu só queria saber Onde o menino deixou Sua para seu caixado, seu alfoge de pastor Queria saber também qual foi o seu professor Que a escola teológica onde Davi estudou Lá na casa de Jessé, cumprindo seu papel Foi chegando ali por último diante de Samuel E recebendo a unção pra ser o rei de Israel Eu só queria saber Aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro, muito amigo de João Queria saber também qual foi sua emoção Ao ganhar quase treze mil almas em uma só pregação Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Jesus é o poder de Deus Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido Em uma só fé E na presença de Deus Todos felizes Dizendo assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu E poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória Vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorve Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te doutarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Mesmo com置i Mesmo com置i Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Ele lutou bastante e dele gostei de dor Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por seu lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos, viu ao cor da salvação Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, oh Messias, água, dor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não corro perigo Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não corro perigo E agindo assim com Deus, não corro perigo Hoje vou sair na rua, porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lava indo o gideão Mas ao entrar no lugar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saibas hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistrado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando, libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Vai Gideão Vai Gideão Valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vai Gideão Valoroso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso 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 Quando Cristo expirou, a minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz, então levou Eu não me canso de contar, as maravilhas que operou Vou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico, os seus anjos dizem amém E se eu morro, vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer, Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer, sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer, morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar, os seus joelhos e falar Confessando, Jesus Cristo é o Senhor E depois, envergonhados, eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico, os seus anjos dizem amém E se eu morro, vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer, Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer, sou, só Ele é O homem sofre porque quer, Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer, sou, só Ele é Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento, recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo Ele está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos, a Ele eu falo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento, recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo Que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos, a Ele eu falo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo Na hora me chama Na hora me chama Senhor, me dá Tua graça Sem Ti não sei viver Preciso da Tua graça Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim És tudo para mim Eu sou carente de tudo Sem Ti não sei viver Eu quero a Tua presença Eu quero a Tua presença Sem Ti não sei viver Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Vou clamando sem cessar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Mesmo sem saber Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Vou clamando sem cessar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Todo o poder é Dele Minha vida devo a Ele O meu Salvador O meu Salvador é Ele Eu não sei viver Sem Ele Ele é meu tudo Meu escudo Amigo Fiel Ele garante A minha vida Pro céu É Oh Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Tenho uma esperança nele De estar no céu com Ele Lá eu vou cantar Lá eu vou cantar com Ele Pra sempre louvar a Ele Cantando glória Exaltando o Teu nome Que é santo Ele garante A minha vida Pro céu Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Pois Ele é signo de alvo e louvor Para sempre aleluia Tenho nome Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde, alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Tentando a sua alma, todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encante O que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Fica em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há barreiras Não há barreiras Não há barreiras Não há barreiras Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo Pra mim igual você Jesus Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Não há, não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há, não há Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus E aconteceu E aconteceu Num daqueles dias Jesus entrou no barco Com os discípulos seus E disse passemos Para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre Começaram a navegar Pois não sabiam O que ia acontecer Em meio a jornada Enquanto navegavam Eles encontraram Um grande temporal E subiam as ondas Por cima do barco E o mesmo se enchia Estando eles Em grande agonia Pelo mestre Jesus Começaram a aclamar Jesus Cristo Acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco Está em perigo Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo Acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar De tanto procurar amor e paz Você diz Você diz Já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada a ver Depois de tudo o que já fez Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência Que isso tudo traz E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele Que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência Consequência Que isso tudo traz E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele Obedecer a Ele Que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Amor assim Só Jesus Cristo tem Amor assim Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus imagina Estou indo com fé e coragem Levando a mensagem, fazendo missões Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas, estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Ou dentro chorando Saudade dos meus Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando a mensagem de Deus Vou sorrindo, vou chorando A mensagem tem que levar Vou sorrindo, vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto custa o missionário Que faz o trabalho por fé e amor Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos e oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Chorando escondido Pra ninguém ver Porém certo que a grande vitória Já está em memória diante de Deus Vou sorrindo, vou chorando A mensagem terei que levar A mensagem terei que levar As barreiras, também as trincheiras Que nos causam dores Sei que às vezes não agrava a todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano A todo o seu amo Não posso negar Vou sorrindo, vou chorando A mensagem terei que levar Vou sorrindo, vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Ele é os olhos do cego É a falar do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída Do frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga E a solta Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Até o mar Lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto Sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Porta se abriu Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória A julgar as nações Porta se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória A julgar as nações A julgar as nações Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles sumiram, eles também Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Um dia eu conheci o real amor Quando a voz falou Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido, miserável, pecador Essa voz era Jesus, o meu Senhor Um dia eu conheci o real amor E esse mundo para mim se acabou Toda alegria hoje tenho em meu viver Então ouça agora o que eu vou lhe dizer Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberais que só Jesus é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Desde que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia, mas livre agora estou Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberais que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberais que só Jesus é o Senhor Saberais que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Sou escolhido por Deus Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Desde o ventre Eu sou escolhido por Deus Eu sou escolhido por Deus Eu sou escolhido por Deus E de Jesus E de Jesus eu vou falar em todo lugar Pois com o seu sangue Me comprou Hoje sempre louvarei o meu Senhor Hoje sempre louvarei o meu Senhor Através do louvor Através do louvor Levaremos a palavra Por onde a palavra Por onde a gente for Desde o ventre Desde o ventre Da minha mãe Jesus nos escolheu Na sua palavra Na sua palavra Palavra Anunciar Por onde a gente Você, Matos Você, Leandro Passa Somos escolhidos Por Deus Por Deus E de Jesus Vamos falar em todo lugar Pois com o seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos ao Senhor Somos escolhidos Somos escolhidos Do Deus Do Deus E de Jesus Vamos falar em todo lugar Pois com o seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos ao Senhor 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 Música Música Amém. 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 Amém.